Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, aqueles que nos acompanham aqui na plenária e em casa, através dos meios de comunicação. Senhor presidente, na tarde de hoje eu quero iniciar falando um pouco daquilo que eu mencionei pela ordem na terça-feira, a respeito do decreto da pavimentação que saiu, uma conquista para todos os moradores, para todas as pessoas da cidade de Blumenau que têm intenção de estar fazendo as devidas pavimentações nas suas residências, nas suas ruas, na verdade. Isso aí é uma fila enorme, como sempre vem sendo mencionado aqui pelos demais parlamentares, e agora saiu um decreto uniformizando isso aí, vereador Matias, podendo colocar de vez essa prática no município com uma regulamentação, com uma cobrança dos nossos órgãos de fiscalização, com certeza dando uma segurança maior à população da cidade de Blumenau, dando uma segurança maior aos nossos moradores, e, obviamente, contemplando-os aí com um serviço de qualidade e dando uma qualidade de vida melhor, é o que todos nós merecemos e precisamos ter. Concedo a parte. Vereador Alexandre Matias, em a parte. Obrigado, vereador Almir, cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Realmente, cumprimentar também o Executivo Municipal, que teve essa sensibilidade em fazer esse decreto, onde regulamenta a possibilidade de que os munícipes do nosso município pavimentem a sua rua, a via na frente da sua casa, saindo dessa maneira do pó, mas de uma forma padronizada, organizada pela Prefeitura Municipal, onde vai ter que ter um checklist para que não só os munícipes, mas também as empresas que prestam esse serviço possam ter um padrão de excelência aqui no município. Parabéns pelo seu empenho e todos os vereadores também contribuíram para que isso saísse e virasse realidade. Obrigado. Dando continuidade, eu quero fazer, como muitas vezes nós usamos essa tribuna para reclamar, para cobrar, também tem que fazer justiça quando nós conseguimos resolver alguns problemas que a nossa comunidade solicita. Eu tenho sido muito bem atendido pelo pessoal da Samai, no que diz respeito aos problemas que geralmente acontecem na nossa região, lá na região norte, que infelizmente, devido ao uso intensivo, o material precisa ser trocado, a pessoa da equipe técnica, na pessoa do seu presidente, Alexandre, ele vem fazendo um trabalho, sempre nos atendendo no momento que nós necessitamos, dando a resposta com maior agilidade aos nossos pedidos e à nossa comunidade. Sabemos que não podemos resolver tudo, mas está sendo feito, e dentro dessa forma, quando eu posso, estou levando à nossa comunidade todos os problemas, porque tenho recebido das equipes técnicas todas as respostas necessárias que eu venho pedindo. Quero agradecer a toda a equipe da Samai, bem como também na pessoa do senhor Alexandro. Hoje à noite, senhores vereadores, nós teremos aqui uma reunião com as associações de moradores e também aqueles que quiserem se fazer presente, com a Agir, é uma reunião onde a Agir vai estar passando algumas possíveis alterações que vão sofrer na semana que vem, principalmente na região do Tribes, Fortaleza e Fidelis. Será às 19h30, e os vereadores que tiverem disponibilidade, por favor, compareçam, que vai ser uma reunião muito importante para tirar dúvidas e para poder fazer com que isso aconteça o mais breve possível, e que a nossa comunidade, bem como os nossos empresários, e aqueles que fazem a utilização do transporte coletivo, possam saber direito o que vai acontecer daqui para frente, principalmente nas regiões ali do Tribes, Fortaleza e Fidelis. Quero aproveitar também, presidente, parabenizar a vossa excelência Ildem, e parabenizar, não poderia deixar de parabenizar, o nosso ex-prefeito, João Paulo Kleinobin, parabenizar ele pela coragem, pela coragem de estar trocando de partido, pela coragem de estar aí colocando o seu nome à disposição, de estar assumindo uma cadeira no governo do Estado, ou seja, ser o governo do Estado. Parabenizar num momento como esse, que a política brasileira passa por grandes dificuldades, o cidadão ainda se coloca à disposição de ficar longe do anseio da família, deixar a família para poder fazer alguma coisa de bom para a nossa sociedade. Preocupado com o nosso Estado, tive a oportunidade de trabalhar com ele, vereador Max da Rosa, e o senhor vai ter essa oportunidade também, vai conhecer a excelente pessoa que é João Paulo Kleinobin, é uma inteligência rara, e a nossa política precisa disso. Quero parabenizar novamente, então, João Paulo Kleinobin, deputado federal, pela sua coragem de colocar o seu nome à disposição de brigar por uma cadeira no Estado. E concedo a parte, a vossa excelência. Nosso vice-presidente e vereador Almir Vieira, muito obrigado pela lembrança, e é muito bom saber também que o DEM tem a sua simpatia, o seu respeito, e muito mais ainda a pessoa do nosso ex-prefeito, e atualmente deputado federal, e quem sabe futuro governador do nosso Estado, João Paulo Kleinobin. Dizer, como presidente do DEM aqui na nossa cidade, que ele é muito bem-vindo, vem para oxigenar o DEM na nossa cidade, certamente o DEM já é um dos principais partidos aqui da nossa cidade, e será sem dúvida nenhuma também do nosso Estado. E o que nós queremos, junto com o nosso deputado federal, João Paulo Kleinobin, é continuar contribuindo com a política local, e por que não dizer também, todo o cenário estadual e federal. Parabéns pelo pronunciamento, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Não poderia deixar de falar e de comentar e de parabenizar as mulheres da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país. São peças fundamentais, como bem já foi falado aqui, são o eixo de uma família, não sei o que seria de mim, e muito mais as pessoas aqui que têm família. da avó à neta. Todas têm a sua importância, todas são de extrema necessidade, sem distinção de classe social, cor ou raça. Eu quero agradecer e dizer que são vocês a importância e a essência da vida e de todos nós, seres humanos. Parabéns para todas as mulheres. Obrigado. Obrigado.